Bem-vindo ao canal de YouTube Melhorar com Sucesso. Estás prestes a embarcar em uma jornada de relaxamento, meditação e conexão com a natureza como nunca antes. No Melhorar com Sucesso, acreditamos que todos merecem um espaço para encontrar paz, equilíbrio e inspiração. O canal é um santuário digital onde você pode desligar do mundo agitado e mergulhar em um oásis de sons serenos e imagens reconfortantes. Ofereço uma variedade de conteúdos cuidadosamente selecionados, incluindo Meditação guiada. Explore práticas de meditação que acalmam a mente e elevam o espírito. Encontre a serenidade no caos do dia-a-dia. Música relaxante. Deixe-se envolver por harmonias suaves que acalmam o coração e relaxam a alma. Deixe as preocupações derreterem ao som da minha música relaxante. Canto gregoriano. Descubra a beleza intemporal do canto gregoriano e aprofunde-se na espiritualidade que ele evoca. Música celta. Viaje pelas terras mágicas da Irlanda. Escócia e Gales ao som de melodias celtas que celebram a natureza e a herança cultural. Sons da natureza. Traga a natureza para dentro de sua casa com os sons tranquilizantes da água corrente. Pássaros cantando e o suspiro do vento nas árvores. Se valorizas momentos de paz e autodescoberta, este é o lugar ideal para ti. Subscreva o canal para receber notificações de novos vídeos e fazer parte da nossa comunidade de amante de meditação e de uma vida serena. Não percas a oportunidade de transformar o teu dia-a-dia em uma jornada mais tranquila e significativa. Junte-se a nós e descubra o poder da serenidade em cada vídeo. Clique no botão de inscrição e permita-se ser transportado para um lugar sereno. Obrigado por fazer parte desta jornada. Juntos, vamos encontrar a paz no mundo agitado. Com gratidão. Namastê. Youtube, melhorar com sucesso.